Mutiru Tokito é o atual Hashira da Névoa, sendo tranquilamente o maior prodígio que existe em Demon Slayer. Sua força e habilidades extraordinárias serão finalmente mostrados na nova temporada do anime, onde o garoto irá enfrentar sozinho o Lua Superior 5 Giyoko. Por isso, no vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história poderizar habilidades de um dos caçadores mais fortes da história, Mutiru Tokito, o Hashira da Névoa. Se quiser esse mesmo tema para qualquer outro Hashira, já deixa aí nos comentários para a gente saber, beleza? Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora para o vídeo. Mutiru Tokito, apesar de ser extremamente forte, ainda é um jovem adolescente de 14 anos de idade. Por causa disso, ele é um menino de baixa estatura, tendo por volta de 1,60m de altura, seu corpo é magro e Mutiru possui cabelos longos também. Sua personalidade é bastante calma e tímida, sendo que Mutiru é frequentemente chamado de cabeça de vento, pois parece que ele constantemente fica vagando perdido em seus próprios pensamentos. E essa sua personalidade faz parecer que Mutiru é alguém bastante rígido também, não tendo emoções e focar em ficar apenas mais e mais forte. O que entre muitas aspas não deixa de ser verdade, mas não é só isso também. O próprio Tanjiro sentiu que Mutiru não era apático de propósito, pois ele não emanava nenhuma animosidade ou sentimentos negativos. Vamos agora conhecer um pouco mais sua história com Mutiru Tokito se tornou um Hashira. Mesmo com apenas 14 anos de idade, Tokito já é um dos pilares da corporação e é um grande Demon Slayer também. E ele foi levado para a corporação depois de uma sequência de tragédias. Quando tinham apenas 10 anos, Mutiru e seu irmão gêmeo e Uchiru perderam seus pais. Sua mãe faleceu de uma bronquite e seu pai morreu em um acidente durante a viagem que ele fazia para conseguir remédios para ela. Já algum tempo depois, os gêmeos foram recrutados para a corporação Demon Slayer por Amani Ubuyashiki, que é a esposa de Kagawa Ubuyashiki, mas Uchiru se afastava em todas as suas tentativas. E isso acabava tendo um contraste enorme, enquanto Mutiru Tokito ficava extremamente empolgado e querendo ir. O seu irmão Uchiru reagia de forma violenta e expulsava Amani da Ali. Já alguns meses depois, eles acabaram sendo atacados por um Oni. E Uchiru perdeu seu braço esquerdo querendo salvar o seu irmão. Já o Mutiru Tokito, sem nunca ter treinado, se perdeu em sua fúria e começou a atacar o demônio com todas as ferramentas à sua disposição na hora. Pedras, martelos, toras de madeira, tudo virou arma. Dessa forma, o nascer do sol chegou e Mutiru conseguiu matar o Oni. Mas Uchiru acabou morrendo em seus braços após se machucar gravemente. Depois disso, Amani e suas filhas chegaram posteriormente e conseguiram curar os ferimentos de Mutiru que estava bastante machucado também. Toda essa situação foi tão tensa que o trauma acabou fazendo que Mutiru perdesse as suas memórias e começasse assim a servir aos caçadores de Onis. E apesar de ser muito novo, Tokito é considerado um gênio prodígio. E acreditem, em apenas dois meses graças à sua força absurda e a sua respiração da névoa, além de um treino altamente extensivo e a raiva que ele sentia inconsciente pelos Onis, Mutiru foi capaz de se tornar um Hashira. Sendo tranquilamente o membro que mais rapidamente alcançou esse cargo na história da corporação. Bora agora entender como funciona seu estilo de respiração que é absurdo. E ao contrário do que se supõe, essa não é uma respiração derivada da água, mas sim uma das duas respirações baseadas na respiração do vento. E a respiração da névoa é um estilo de respiração que imita especificamente a obscuridade da névoa com golpes e movimentos sendo executados rápidos e um padrão único. Esse padrão que obscurece os sentidos e o ambiente do oponente como se o campo de batalha estivesse envolto em uma névoa densa. O tiro geralmente usa roupas largas que cobram seus braços apenas para esconder os seus movimentos. Pode-se supor que outros, os olhos da respiração da névoa na história também teriam que vestir roupas que escondessem seus membros de seu inimigo para maximizar o potencial do estilo dessa respiração. Uma vez que o objetivo é justamente causar um ataque imprevisível, que seria altamente provável caso o inimigo sequer pudesse ver os membros de seu oponente. E ao todo, essa respiração possui seis formas conhecidas, sendo que o próprio Tokido foi capaz de criar ainda uma sétima forma para ela, que é justamente a forma mais forte de todas. Por ser uma respiração bem diferenciada, Tokido possui técnicas únicas. Bora então entender como as sete formas da respiração da névoa funcionam e são extremamente apelonas. Primeira forma se chama Nuvens Baixas Névoa Distante. E aqui o usuário desencadeia um poderoso ataque de impulso na frente dele. Já a segunda forma é a névoa de oito camadas. O Tokido usa oito cortes de espada um em cima do outro em rápida sucessão. Terceira forma se chama Respingo da Névoa. O usuário lança um poderoso golpe circular na frente dele, que pode ser usado para expelir projetos muito rápidos e fatais. Já a quarta forma é o corte de advecção. O usuário rapidamente desembainha sua espada e corre em direção ao seu inimigo em velocidades muito altas e desfere um golpe rápido por baixo dele. Quinta forma é o mar de nuvens e neblinas. O usuário avança em alta velocidade e desencadeia uma enxurrada de golpes, que cobrem uma ampla área enquanto ocultam seus próprios movimentos. Sexta forma se chama Neblina Lunar. Já que o Mutiro dá uma cambalhota no ar. Enquanto está de cabeça para baixo, ele desfere várias golpes à distância para baixo também. E esses fatais são capazes de dizimar dezenas de alvos de uma vez só. Já por fim, a sétima forma se chama Nuvens Nebulosas. E é a criação pessoal do Mutiro Tokito. E é uma técnica na qual o usuário muda drasticamente o ritmo de seu movimento para desorientar o seu inimigo. Se ocultando na névoa, o Tokito quando aparece é bastante lento. Depois que some mais uma vez na névoa, sua velocidade é extremamente alta, se tornando assim um deus da movimentação. Mas o Mutiro Tokito foi muito além de dominar com maestria apenas a respiração da névoa. Ele também conseguiu habilidades ultra raras no verso de Demon Slayer. Como por exemplo, a Marca do Caçador. E a Marca do Mutiro é despertada durante sua batalha contra o Lua Superior 5 Gyoko. Depois que sua temperatura atingiu 39 graus Celsius e sua frequência cardíaca ultrapassou 200 BPM. Já a Marca apareceu com vários desenhos vermelhos em forma de névoa em várias partes do seu corpo ou mais precisamente em seu rosto e braços. Enquanto a Marca está ativa, suas habilidades ofensivas e defensivas são aumentadas em várias e várias vezes comparada à sua força normal. E esse aumento de poder e capacidades físicas foi tão grande que foi suficiente para que Mutiro tivesse força para continuar lutando em alto nível mesmo estando completamente envenenado pelo Gyoko. E além disso, Mutiro também despertou um mundo transparente. E ele obteve a habilidade de ver o mundo transparente durante a batalha contra o Lua Superior 1, Kokushibo. O que lhe permitiu ver os músculos, o fluxo sanguíneo e o movimento articular de seus oponentes. Tendo uma supervisão que fazia o mundo parecer estar em câmera lenta. Para finalizar, não satisfeito em ter tudo isso já, Tokito ainda conseguiu deixar a sua espada vermelha e obter assim a lâmina Nichirin vermelha. Também durante a batalha contra o Lua Superior 1, Mutiro tingiu a sua espada Nichirin de uma cor vermelha brilhante. Ele fez isso segurando a sua espada com toda a sua força que lhe restava, me permitindo cortar a regeneração de Kokushibo, que mais tarde foi fundamental para macetarem o Oni Superior 1 na porrada. Bora agora entender o que aconteceu com o Mutiro Tokito até o final do mangá, está vivo ou morto. E um alerta de spoilerzinhos aqui, beleza? O rasteiro da névoa Mutiro Tokito foi uma das vítimas do Lua Superior 1, Kokushibo. Durante a luta contra o Oni Superior, o Mutiro sofreu outro tipo inimaginável de ferimento. Ele é perfurado, cortado, arremessado, quebrado e por aí vai. Mas permanece em pé até o fim. E é aí que o Oni o parte ao meio na altura do estômago com a sua espada. E apesar disso, o rasteiro da névoa é fundamental para finalizar a batalha usando sua lâmina Nichirin vermelha. Mas aí já não havia mais salvação para ele, que infelizmente vem a falecer pouco tempo depois. Mutiro Tokito foi um dos rasteiros mais poderosos que existiram em centenas de anos. Isso porque ele ainda tinha apenas 14 anos de idade. Em circunstâncias que ele tivesse saído vivo e tivesse ainda mais tempo para ficar mais forte e se aprimorar. Existia uma possibilidade gigantesca do Mutiro ter se tornado o Hashira mais forte de todos os tempos. Tirando é claro o Yorichi. Vale lembrar que Mutiro Tokito é descendente de Michikatsu Tsutsuki-kuni. Que viria a se tornar o Lua Superior 1, Kokushibo. O sangue da família Tsutsuki-kuni corre em suas veias e talvez por isso ele era tão assustadoramente forte. Mutiro Tokito sempre será lembrado como o maior prodígio de todos os tempos, Inkimetsu no Yaiba. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Segue a gente lá e dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!